O que é que tu tava a disparar? Essa história, sim... Tu estás com o material? No madeira? Não. O que é que eu vou no madeira? Se quiser que eu tire o caminho da doca Espera aí, não lutearmos isto Bem... Não, não, e isto? É só por aqui, porque eu tenho que estar já para lá vermos Ah, ok, eu vou sair com os única deslizade Eu vou para o doca já Já está lá O que é que querias para poder abandonar aqui? Eu não gosto mais de ti Eu vou estar aqui da manhã O que é que é isto? Ah, éramos assim! Olha, leva o que? Olha, está aqui isto para ti se quiser Eu vou levar a tata que eu vou Para que eu vou levar Peguei O que é isto? É que é que você do? E é que eu vou pegar Eu vou pegar o outro Eu vou pegar o outro Ele vai pegar o outro Ele vai pegar o outro Hei que eu vou pegar o outro Beleza Vou sair o mais rápido Eia puto bem creepy isto Não é creepy é bem fixe O que é? Tipo quando tu ficas sozinho E não fazes barulho tipo aos grilos Não pode fazer Está aqui mais direito Eu posso salvar? Posso fazer uma larga Abre-se Uma imagem eu vou jogar Essa é a hora que eu vou jogar Eu não posso matar a boca Eu não posso matar a boca Eu tenho que me encontrar A boca do velho Eu acabei de encontrar Eu sei É melhor ir pesando Se calhar é melhor Estou um bocadinho Um bocadinho Um bocadinho Um bocadinho Um bocadinho Você não recebe as prendas À meia-meia? Eu não As prendas para amanhã Eu tenho que estar bem Mas tu faz anos nos dias de escola Eu acho que Eu faço nas férias Dia 5 É Estou com uma palma Estou com uma palma Agora faltava-me sempre se eu estou de quadro Porque eu estou de quadro E aí Eu estou de forma Eu estou de forma agora Se eu quiser não acionamos Calma não abres Não abres Espera Agora já vai dar certo É quando tiver Realmente Realmente Vai dar sorte Mas é para ganharmos a partida Não é porque vi coisas boas Ok ok Faltam 4 tesouros Para ficar feliz Faltam 4 tesouros Por que é que é preciso estar ful Bé Não é preciso Mas tipo Neste torneio Normalmente Estão Conventar ful Porque estas boas Tirem no final Porque a gente está atirando E tens de proteger sempre que andas E tens de proteger sempre que andas Porque a gente está atirando E tens de proteger E tens de proteger Estão de proteger E tens de proteger Eu não consigo sair E tens de proteger Não consegui sair Ei Está aqui Algo Estou aqui Minis 2 kits medics Estás a usar comigo, tu caes de minis para kit medics Estás a usar comigo Estás a usar comigo E ai ai só a usar aqui Não prefere os kit medics do que seis cerdinhos Eu não sei Também não me disseste Estou a usar o kit medics É para levar um chelão Estás a ver o que eu quero Por que nunca mais chegaste a 25 lugares? Mata-te assim fica 25 lugares Manda técnica Manda-me convidar Sente que ele convida ou não tem que convidar Manda-me convidar Manda-me convidar Vamos para os esconderijos Acabou para atirar e esconder E agora vamos para os esconderijos Para o que? Não sei onde os esconderijos estão Imagina que eles ganham sem fazer nada Só nos esconderijos Com certeza que já ouvi isso Só que ganhamos 40 de sábado 60 Senta Não, não é O que? Eu ia só ver se aqui está rodando Ah ok Sabias que dá para mudar de arma? Sabia, só que não dá para botar Não dá para construir Ah, dá para construir Eu vou pegar agora Mas não dá para construir não Dá para mudar para construção Ah, meu Ah, é isso Se o cara chegar aqui Põe-os assim Põe-os assim Põe-os Aham Olha ali, gajo Eu sei oi E a ganda snipa que mandava agora o gajo Aham, puta Gajo é a mesma gente Olha o que estás a ver Ali Bem boníssimo Bem boníssimo Agora caíram Bora Temos que ganhar para mim mais um pouco de fama Que até agora Temos um pouco de fama Que tenhamos Quando iniciarmos a partida Não, não Temos mais 20 de fama Eu não Aham Aham Tentei Aham 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 Decei me destruí-a aquela construção Oh meu Aham Se fosse para virar pelo-bent E não desce para disparar E é que era fixe Aham 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 O que é que foi? 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 Eu vou pôr a partida mais que a partida da minha vida Ai eu fechei de 9 em 9 Ai é bem fixe Ai ia fechar a outra em 2 E isso vai ser de bunks Era bem fixe Porra de fazer já gajos a turdoar os meus Nunca deixo-me na conta da outra pessoa Tá ligares? E é que essa taipada Não, é melhor não, não vamos arriscar Ok mais 30 de fama Já ganhámos o que? Já ganhámos 55 de fama Já ganhámos 65 de fama 50 As 5 últimos matarem e vamos lá de rocket Estou de sliver Estou de sliver Ai caralço Estou da rocket viste? Ai é bom Podem gastar Ele falhou muito aquele rocket Podem gastar a tua rocket Onde é que os outros estão? Os outros só estão ali Muito não quero atenção Eu ouvi a almacera para ali Quem estiver naquela zona dos poços consegue nos ouvir Onde está ali? Todos está ali Eu acertei Há uma pouco para lá Eu já vi Como é que sabes que nos consegue ouvir? Eu recupo o meu irmão na outra vez. Estava a jogar no torneio e ele ouviu. Eu contei que estava aqui em um grande lambaste. Dentro. Eu destruí e abotei. Não, eu não estou mais. Ele ali outro. Ele levou o nosso da ipada também. Olha, sai e atira. Sai e atira se quiseres. Não, não. É melhor não. Agora não. Agora não. Não destruí esta certeza. É melhor não. Se ele estiver no meu jeito, podes fazer isso. Mas é melhor não que eu tenho que usar o olho. Ok. Gasta o rocket. É que o rocket não vai dar nem nada. Mas é que sabe. Como eu gosto do rocket. Sabe tu? Isso parece involuta de rockets. E aquele agora está muito parabéns. Se quiseres podes sair e atirar. É melhor não. É melhor não. Não tem que descanse disso, juro. Por favor. E mesmo usar outra ordem. Não sei se tem tudo isso. Mas é melhor não! Você deve estar abrindo Анcon. Tem que descanse Clan em nós. Nico, está quase... Vamos fazer essa rotação. E agora vamos fazer a base. E não deixe os gás durante o passeio Agora podes apiar o snap Virei vinte, dou Olha aí O gás já saiu Olha mas tem muita fama Não põe muito a cabeça Olha só assim os gás Cuidado que os gás estão mais em cima Não sei porque de longe a minha camara não é Essa cena não é muito boa Mas vai para o Draco É só para que os gás vinte Eu vou para onde Virei vinte Virei vinte Eu estou a ver Oh puto porque ele só vai se trinta Mas pode dar muita coisa Virei vinte Virei vinte Virei vinte Se aqui deu certo Tu gás já está morto Ah não deu Ai que aí Virei vinte 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 Por aí Boa Easy pezinho aqui Cheezy Ai eu vou de boa partida Mãe